Posso passar? Pode. Fazer a propaganda do PSDB aí. Bom, eu tô mostrando aqui, ó, pra vocês aí do Brasil. Isso daqui é o... Isso aqui é a obra do Geraldo Alckmin. Pra você que pensa em votar no governador aí. Isso aqui é o esgoto aqui, ó. Isso aqui é a obra do PSDB. Né, obra do PSDB, né? Tô pondo a placa da propaganda dele lá. Isso, mete no mete no... É bom, não, é bom pro pessoal do Nordeste saber que ele quer fazer o que ele faz aqui e lá no país inteiro, Messias. É, né. É. Tá feio aí, hein, bó? Ô, vai dormir pra lá? Ô, desculpa, hein. Tá feio, hein, bó? Eu tô passando e vem pra trás de mim. Ah, eu não pisei no seu pé, senhora. Me desculpa, não. Ai, Jesus, amado.